Ae galera, acabou de chegar aqui pra mim um encomendo que eu tava esperando muito, tava muito ansioso pra isso aqui Que é o Everdrive pro Super Nintendo Também um cabo, então bora tá conferindo aí Temos aqui então o Everdrive né, vou tentar tirar daqui Ele é bem protegido Ele não tem caixa nem nada né, ele só vem desse jeito aqui Vou tirar aqui, depois eu dou uma olhada nesses papeizinhos Tá aí Esse modelo de Everdrive que eu peguei, esse vermelho aqui, achei muito bonito Parece aquela fita do Homem-Aranha né, Maximum Carnage Que é vermelhona assim Aí, achei muito legal Que é mais diferenciado né, a pessoa já vê que é uma fita especial Tinha um modelo preto desse aqui, mas é muito simples né Daí eu acabei mudando de última hora e pegando esse daqui Eu gostei também que o cartão aqui em cima é discreto ali, não fica aparecendo né, bem legal mesmo Vou filmar direitinho aqui, que eu não tava olhando pela câmera Aqui onde eu tô é meio difícil Aí ele encaixado no Super Nintendo fica bem bonito Eu peguei o Everdrive e o cabo O cabo aqui pro Super Nintendo É o cabo AV Que eu sempre usei no RF o Super Nintendo, nunca tive esse cabo aqui E eu quero testar se vai continuar um problema que eu tô tendo Que é aquele chiado no áudio do Super Nintendo Que principalmente quando aumenta muito o volume do jogo Parece que ele vai aumentando junto assim né, ele fica bem alto Mas por sorte ali no volume que eu gosto de jogar O ruído não aparece muito Mas eu acabei comprando esse daqui pra testar Pra ver se não é um problema no cabo RF né Ou se é coisa do Super Nintendo mesmo No hardware dele né, nos capacitores Aí eu vou tá fazendo esse teste aí Também com esse cabo aqui, acho que a gente consegue uma imagem um pouco mais limpa que o RF né Apesar de que pelo que eu vi, é pouca diferença Também no meu cabo RF assim, tem bem no meio da tela assim, fica uma Quando a tela do jogo fica preta Ou uma tela preta qualquer, fica uma linha vertical assim Não é muito forte, não incomoda não, é raro ela aparecer Mas com esse cabo aqui acho que não vai ter isso também Então agora eu vou colocar ali o Super Everdrive pra ver como é que é Nunca vi assim, o funcionamento E aí eu vou ver como é que Também os arquivos, como é que tá no cartão né, fazer backup Provavelmente eu vou tirar tudo e vou colocar só umas Rons né, uns jogos que eu Separei lá, cerca de 70 jogos Só que uns 20 deles eu já conheço né, eu já jogava E aí vai sobrar uns 40 ali que é pra eu ir jogando Pra não ficar aquele efeito Netflix assim, um monte de coisa que você não sabe o que assiste Não sabe o que joga né, eu vou tá Vou tá fazendo isso Então bora conferir ali na televisão Aqui eu tenho um problema grave que o Super Everdrive vai me ajudar a consertar Que é o espaço ali que o videogame tá Não tem como colocar a fita sem puxar o videogame pra frente Isso daí ficou muito ruim Por pouco ali não deu certo Mas no caso do Super Everdrive não precisa ficar trocando de fita né Então vai resolver Vou colocar ali e mostrar como é que fica Tem que tirar com cuidado aqui por causa dos fios pra não forçar Toda vez que for trocar de jogo tinha que fazer isso, muito ruim Deixa eu ver como é que vai ficar no vídeo É ó, fica bem Bem legal esse cartucho aqui, gostei De como fica Eu paguei um pouco a mais só pra ter esse modelo aqui Porque eu vi um Super Everdrive usado Só que era aquele cinza e do Super Famicom né Eu queria essa fita do formato americano aqui Que fica mais legal né Aí eu paguei uma grana a mais aí só pra isso É meio bobeira mas eu fiz isso Então, bora continuar Por enquanto eu não coloquei o cabo AV Vou testar no RF mesmo Mas qualquer coisa eu vou ter que fechar aqui a cortina Dependendo aqui De como vai ficar a imagem né Vamos ver como é que eu vou fazer isso aqui Aí, vamos ver como é que vai ficar isso daí Mudar aqui E ligar o console É, já pegou de cara aqui É, já pegou de cara aqui Iniciar jogo Selecionar jogo Opções Configurações de ROM Toolbox Autosave É, acho que não tem muita coisa Importante aqui pra mexer né Vou selecionar jogo aqui pra ver como é que é Eu vi também umas pessoas falando que É lento às vezes pra carregar o jogo Isso aí eu vou ter que ver aqui por mim mesmo Tá tudo aqui ó Não, isso aqui é as categorias né Jogo americano, japonês 60hz Não utilizar Traço reparar O que será isso? Nossa, pior que eu tava falando que eu não tava nem olhando pra Pra gravação aqui Mas olhando aqui Tá bom né, dá pra ver de boa Brinde novos jogos Aqui deve ter ROM em português também né Normalmente isso daí não Não me interessa muito Vou fazer que nem eu tava falando né Provavelmente remover um monte de coisa aqui Só deixar o... É... O que eu vou usar mesmo Só se eu for jogar jogo que é japonês Aí eu quero a tradução pro inglês né Aí eu vou precisar Nem sei o que eu tô fazendo aqui Mas parece que tá carregando Um jogo aí Donkey Kong Country Map Mode De High ROM Sei lá mano Tá... Nessa questão de overdrive aí eu sei que tem os oficiais né E tem os... Os chineses né Os clones, essas coisas aí Esse aqui que eu peguei acho que é um desses E aí tem toda aquela questão de estragar o console e tal né Aí eu... Dei uma olhada mas parece que não é pra se preocupar tanto assim não Esse Super Nintendo aí durou a vida toda e com... E foi usado cartuchos paralelos né Tá dizendo que vai levar alguns minutos Nossa... Mas finalmente aí eu vou conseguir Jogar o Super Nintendo do jeito que eu queria Que é no console original né No hardware original Porque... Muita coisa eu já poderia ter rejogado ali Conhecido jogos novos também Só que por emulação ali no monitor moderno PC, na televisão 4K Não fica... Não fica legal sabe Eu quis esperar porque eu sabia que eu ia conseguir Montar isso aqui né Uma hora ou outra E... Eu consegui Agora eu vou poder curtir Tá aí funcionou o jogo Certinho Essa questão do Everdrive é meio polêmica né galera Tem gente que não curte não Quer que a gente tenha os cartuchos todos originais mas... É complicado hoje em dia né Cada vez vai ficar mais complicado Mais caro, mais difícil de encontrar Eu acho que o Everdrive é a melhor forma pra Preservar o jogo e preservar Experiência original, verdadeira né Autêntica de... Da época de jogar o Super Nintendo Porque ou é isso ou é emulação Ou aqueles... Game stick aquelas coisas lá em TV moderna Que eu acho péssimo né Ou jogar em celular Não me atrai não Talvez aqueles consoles... Retro portátil Talvez seja interessante mas... Não é muito minha pegada não Coloquei aqui o cabo AV galera Pra testar Percebi que a imagem fica um pouco mais limpa Como se tivesse menos interferência assim Mas no áudio que é o que me interessava Mas não mudou não tá Mesma coisa Aquele ruído Só que... Como eu tinha falado Ele não incomoda No volume que eu gosto de jogar Então... Eu vou conseguir tolerar aí Aos poucos eu vou... É... Consertando esse Super Nintendo aqui Vou melhorando Tenho que mexer mais no... No Everdrive ali pra... Ver como é que mexe Mas ele é bem simples Pelo que eu tava vendo assim Tem ali... É... Separado em ordem alfabética os jogos né E... Provavelmente são pastas Depois no PC eu vou... Ver como é que funciona aquilo Vou fazer um backup Antes de modificar É claro né Pra não dar nenhum... Problema aí E... Fazer do jeito que eu quero ali né Que é os jogos que eu separei Escolhi a dedo Pra... Pra tá jogando Porque eu... Como é o Super Nintendo aqui Eu só... Só tava com as 12 fitas que eu já tinha mesmo Então... Não tava jogando Porque já era... Jogos que... Já tava batido pra mim Agora eu vou... Ter muita coisa pra... Pra tá jogando aí Pra aproveitar Conhecer e... Porque não comprar... Fitas né Originais quem sabe Aí dependendo do preço Se eu gostar muito do jogo E... Muito... Acho muito bom fazer isso Comprar o Mega Drive Pra testar os jogos ali e tal né Pra jogar aí Sem gastar uma fortuna aí De forma... Igual é um... É... Com o jogo original né Ainda mais tendo aqui o... Com a mão Que não dá pra fazer muita coisa no jogo aqui Ainda mais com uma TV de tuba aí TV CRT Fica maravilhoso Olha isso... Pessoalmente isso daqui é... Lindo demais Televisão... Essa Sony Vega de 34 polegadas aqui é muito top Gigantona Vou jogar aqui deitadão Maravilha Mas... Queria que vocês deixassem aí Opinião sobre esse negócio de... Neverdrive Cartufa original Paralelo Emulação Tem aquele... FPGA também Acho que é isso aqui É tipo um hardware que ele simula o... O hardware original do Super Nintendo Então é tipo... Acabou com um resultado que é idêntico ao... A experiência verdadeira né Porque ele não tá emulando Ele meio que tá... Replicando o hardware Acho que é isso né Acho que é... FPGA o nome Tem isso daí também né Isso aí é interessante Mas... Parece que é bem caro isso daí Aí... Melhor solução? Não tem jeito galera É... Super Nintendo aí... Everdrive Uma TV de tubo que você consegue encontrar na... Deixa eu abrir aqui um pouco... Curtindo aqui TV de tubo aí que você consegue encontrar ainda Dependendo na OLX A galera vende aí... Barato... 60 reais... 80... Botar aí... Jogar... Por uns... É... Tudo isso acho que saiu milão né Everdrive, Super Nintendo Mas... É um milão... É um dinheiro que você vai... É... Jogar de tudo né E... Minha saga aí vai continuar nos próximos vídeos de... É... Relabel que eu vou fazer nos cartuchos que eu tenho É cartucho paralelo né Mas... Fazer o relabel pra ter o... Na prateleira bonitinho os jogos ali né E... Até jogos paralelos eles tem um valor né Não é... É... Baratinho não Até que tem um precinho salgado neles Então eu vou estar fazendo essa... Essa restauração nas minhas fitas dos meus jogos antigos Pra próxima etapa aí né Da saga do Super Nintendo Que eu tenho um vídeo também... É... Esse não é o meu primeiro né O primeiro é... Eu reavendo esse Super Nintendo que ele voltou pra mim Então... Agora sim era isso E... Falou! Tchau! 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 Tchau!